Salve, salve, galera do Dominantes Online. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre regionalização da América Central. Bom, a gente tem um vídeo no nosso curso falando já de maneira mais ampla sobre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Aqui a gente está aprofundando um debate sobre algumas regiões, sobre a região da América Central. Por que isso? Porque a gente tem termos aqui que são muito importantes de serem abordados na prova. Então, onde a gente vai ter aqui a América Central Continental, que vai ser composta pelo Istmo, que vai ser esse cordão de terra que vai conectar a América do Sul e a América do Norte, e a América Central Insular, composta pelas ilhas ali no Mar do Caribe. Beleza? A gente vai ter, então, aqui dentro dessa perspectiva, esses países compondo a América Central. Bom, quando a gente fala sobre essas características, então, a gente vai ter essa divisão regional, a gente vai ter uma indústria pouco desenvolvida, um destaque ali é a Costa Rica, principalmente por conta de eletrônicos, então, a gente vai ter ali algumas indústrias atuando na Costa Rica, Microsoft, por exemplo, mas nada que possibilite um grande enriquecimento, é uma região que apresenta sérios problemas econômicos. Então, a gente tem uma indústria bem pouco desenvolvida, a indústria que vai atuar bastante na região vai ser uma indústria ligada principalmente à atividade têxtil, à atividade alimentícia, de calçados. Então, a gente não tem uma indústria de ponta. A gente tem um predomínio de atividades primárias, então, com atividade agropecuária ali, principalmente atividade de produção de produtos tropicais. Então, a gente vai ter milho, a gente vai ter banana, tanto que nos Estados Unidos é comum chamar a região de República das Bananas. Beleza? A gente vai ter um extrativismo mineral ali, então, a gente vai ter, por exemplo, a Kaiser Aluminium atuando na Jamaica, com a extração de bauxita para a produção de alumínio, mas, de fato, o que predomina ali é a atividade agropecuária. A gente tem alguns pontos importantes, a gente tem as Ilhas Caimã com o paraíso fiscal. Paraíso fiscal, galera, é basicamente um país que vai atuar numa perspectiva financeira. Como assim? Bom, eu vou ter dentro desses países, a característica desses países, a atuação da seguinte maneira. Eles vão ter uma atividade financeira, alguns bancos que não vão exigir uma série de informações. Então, origem do dinheiro não vai ser exigido. Circulação daquele dinheiro não vai ser exigida. E isso, por que paraíso fiscal? Porque automaticamente, como a gente vai ter essa flexibilização de leis ali também, de impostos e tudo mais, algumas atividades irregulares no mundo, que vão gerar o dinheiro sujo, que a gente chama, por isso que é lavar dinheiro, esse dinheiro vai ser lavado nesses paraísos fiscais. Então, vai ser um dinheiro ali de atividades ilegais, que vai ser direcionado para esses locais. Então, a gente tem o exemplo das Ilhas Caimã. E aí, esse dinheiro, a partir dessa movimentação futura, ele vai ser lavado. Tranquilo? Então, essas são as principais atividades. É claro, além do turismo. Fica aí, a título de curiosidade para vocês, pesquisar sobre praias no Caribe. São praias belíssimas, beleza? Então, a procura muito grande pelo turismo na região. A gente também tem o quadro cubano, que a gente vai ter ali uma região que vai ser mais isolada economicamente do mundo, por conta de embargos econômicos. E aí, tem ali como principal atividade a produção de tabaco, beleza? E também de alguns produtos tropicais. Perfeito, galera? Então, aqui a gente vai ter as características da região da América Central. Até a próxima. Tchau, tchau.